Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Estamos de volta com mais um Recriando! Só que desta vez, Gabriel, especial Porque é Toca Life Então quem aí conhece o Toca Life Acho que a grande maioria vai se identificar Porque nós vamos fazer os looks e lugares do Toca Life Exatamente, vamos imitar 5 looks Que a gente separou aí E pra 5 lugares diferentes Então não é o look pelo look, é pra onde vamos, né? E aí a gente vai entrar no mundo do Toca Life Com esses looks E aí vocês veem aí se a gente conseguiu Chegar no nosso objetivo Que é montar o mesmo look na vida real Do Toca Life Antes, o que tem que fazer, Xi? Depois de você coçar o nariz Deixa o like Deixa o like se você ainda não deixou Se inscreve se não for inscrito E bora recriar então Como vai ser o nosso primeiro look? Pra onde iremos, Xi? Os dois primeiros looks, Gabi, servirão pra gente ir para o shopping Tá aparecendo aqui atrás o shopping, ó E nós estaremos no shopping, certo? Perfeito E qual que é o look? Então, eu escolhi pra mim esse look com a blusinha rosa Calça jeans, tênis Que eu acho que é bem básico pra ir pro shopping Bonito, tá? Né? Eu acho que é legal Eu nunca vi você ir pro shopping com essa roupa Já fui sim, parece ser mentiroso Com essa roupa? Rosa e calça jeans? Não sei se eu fui pro shopping Mas, ó, quando eu colocar você vai lembrar E você, Gabriel Eu acho que pra você ir pro shopping Você pode ir assim, ó Bó Tipo uma blusa branca Ou um chapéuzinho Eu nunca usei boné Nunca Por que você colocou o boné pra mim? Mas um boné Exatamente Uma blusa branca Uma blusa branca Uma calça Uma calça cinza E um sapatinho preto Para finalizar o look do shopping Ok, gostou? Então, Gabi Eu tenho aqui, ó Que eu escolhi Começa por você Começa por você Perdido Não é parecidíssima Não é nada, vixe E é uma blusa curta Não é uma blusa cumpridona Vixe isso na sua cabeçona Vixe Eu coloquei ao contrário Por quê? Vai ficar rosa Ah, tá Quando você for no shopping Eu quero que você ande assim Eu posso andar assim, Gabriel Com a blusa ao contrário Dá até sorte Dizem E eu vou pôr a calça jeans Igual a da bonequinha Ah, já é mais parecida Esse daí, hein, produção Pronto, Gabi Colocou? Coloquei Olha aí Viu como já fica mais parecido? Vou mostrar para a galera aqui Tem muita a ver não, hein? Já fica com um sapatinho Com uma calça Um cinto aqui Que tem a roupinha A blusinha rosa Mas e esses botões aí A gente não consegue fazer com fita crepe, Rafa? Consegue Consegue? Ele vai fazer, Rafa? Eu faço Eu faço porque eu estou aqui para ajudar Eu só preciso de uma referência Cadê meu celular? Não, aí, está vendo? Você é tão bobo que você precisa de referência Você não sabe fazer botões Você não quer só fazer assim, ó Deixa que eu faço Corta um pedaço Top Não é assim Um botão aqui E um botão aqui Agora vamos fazer o do Gabi Faz o meu Para a gente depois mostrar o frame de nós dois Do lado do original Dos originais Aqui, Gabi, para você, ó Essa daqui Não é essa que ele usa Mas essa daqui Não é essa? Essa é a mais parecida Tem uma muito mais parecida A minha blusa branca Ah, aquela que você sujou Estava com uma melecona Guardada dentro do guarda-roupa Eu joguei para lavar Vai, põe essa daqui O que é que tem? Essa é bonita Mas ela não é É, e fechada, ó Porque tem zíper, entendeu? Não é igual Aquela lá não tem zíper Vai, fecha Gente, isso Acho que eu embordei Chegou a fechagem Bonezinho Não, que Ah, é que estava na minha cabeça Minha cabeça é pequena Nossa, a produção não ajuda, Xi Ficou toda sentada Eles estão sentados Falaram que é o vídeo mais fácil para eles Nossa, pareceu O Sérgio É do outro lado, né, Rafa? É do outro lado Assim, ó Ótimo Um, dois, três e... Muito bem Sensacional O nosso primeiro freio foi tirado Eu gostei do resultado E a gente foi para o shopping com ele E aí o shopping do Toca Life Acho que ficou muito bom Agora nós vamos para outro lugar, Gabi Nós vamos, assim, nos arrumar para um passeio com amigos Uma espécie de Playland De games Você sabe que Playland fica dentro do shopping Esse não fica Esse o pessoal sabe Se a gente já está no shopping E a gente vai trocar de uma... Você sabe que esse não fica? Esse daí não fica, gente Esse fica fora do shopping É só de games Eu não sei do que a Xuxa está falando Mas vamos trocar o nosso look, então Vamos O próximo look agora é esse aqui, Gabi Ah, a roupa, ó Esse boné agora eu vou usar Ah, esqueci de pegar o óculos Ah, a gente esquece das coisas Eu vou usar este boné É, e você está com uma camisa branca Aqui, ó Camisetinha branca Camiseta branca, isso Calça, jeans, tênis e o óculos E o... Falta o tênis Esse não é o tênis certo Eu vou usar esse tênis E você, Gabriel? Deixa eu ver o próximo do Gabi O meu personagem que vai para o Playland Ele tem uma camiseta amarela Deixa que eu arrumo uma camiseta amarela para você Ah, já está separado Ó, camiseta... Nossa, muito parecida É bem parecida essa aqui Camiseta amarela Ele está de bermuda Ele está com uma bermudinha azul, Gabi Como nós não temos Eu tenho bermuda azul Não, essa daqui vai ficar super igual, ó Ao look dele Mas esse aqui é calça, Xixi Não importa Você não sabe a diferença de calça? O perninho do bichinho é tão curto Que não dá nem para ver, gente Usa essa calça E aí, está vendo que tem uma faixa aqui? Sim, é como se fosse uma bolsa É como se ele estivesse usando uma bolsa E aí não tem A gente vai fazer com uma fita azul Vai ficar legal Vai Vamos nos trocar, cara Vamos Com vocês, Shirley Ih, Gabriel Eu ainda falta Falta esse negocinho azul aqui, né? Então ela vem daqui de trás E passa por aqui, ó Mas por que não me deram uma mochila, gente? Por quê? Você tem uma mochila calça azul? Não Então pronto, é por isso Ah, tá Isso daqui é só para aparecer, Gabi Não é, entendeu? Mas parece Estamos aqui junto com os personagens Você sabe que a gente não está muito combinando, não, né? Para ir para o... Tipo... A vida é assim, né? Não, mas a gente é um casal E você sai de um jeito Um estilo totalmente diferente do meu Mas se eu quiser, eu saio Vamos tirar o nosso frame Para a sala de jogos Que fica dentro do shopping Não fica no shopping! Aê! Muito bem! O que vocês estão achando aí, ó Já é o segundo look, né? E os locais, né? É o look e o local Vocês estão... Vocês concordam com esses looks? Escreve aí qual vocês estão gostando mais Porque agora vamos para o nosso terceiro look E o terceiro look vai ser no Restaurante Mas nós não vamos Estar passeando nesse restaurante A gente trabalha lá Porque senão eu ia falar que o restaurante também fica no shopping A gente poderia estar usando o primeiro look Desde o começo A gente trabalha nesse restaurante Então a gente, ó, vou colocar essa roupinha, tá vendo? É uma roupa amarela? É tipo um negócio de Arrumbental Esse nome aí É que se você usa para lavar louça, né? Acho que ele não usa Ela não lava a louça muito tempo É um avental e tem as luvinhas também de Cozinheira De cozinha Qual que é o meu look, Rafa? Ah, olha só Que belo chefe de cozinha Mas a gente não tem essa parte branca de cima De chefe de cozinha Porque não temos, Gabi Porque a gente pegou esse look Porque a gente tem aqui desse do médico, dentista E agora vai ser de cozinheiro também Você coloca ele, fecha A gente vai amarrar uma cordinha E esse chapéu Porque esse chapéu é muito legal Esse chapéu Aqui, ó Chapéu de cozinheira Chapéu a gente tem, ó Chapéu de cozinha Isso aqui é marrom Isso aqui não é branco, né? Gente, é para ficar parecido Não é parecido Nem a cor está parecida, xerile Mas é o chapéu Segura aí Eu vou tentar Segura aí E o meu Calma, deixa eu pegar o meu Já a gente... Ah, o meu vai ser esse aqui, ó É o mais próximo que a gente tem Ah, esse é parecido até E a blusinha azul que vai por baixo, ó Vou colocar esse daqui E as luvas As luvas que são muito importantes As luvas são bem parecidas, Rafa Gente, é idêntico a luva Essas luvas aqui que enviou para a gente Foi a mãe de um inscrito Ela mandou lá na nossa caixa postal Que a gente vai deixar aparecendo aqui agora Se você quiser mandar cartinhas E coisas assim E também dá para fazer bonecos Oi, ai, xerilei Vamos fazer... Já volta Você não está combinando O que combinando? Não tem nada que combinar O original, isso aqui é branco A única coisa que está faltando, né, Rafa? São quantos botões? Seis Ah, isso aí, ó Um botão Agora você vai ver como vai dar todo um tchan Ah lá, agora sim Agora parece bem Ah, agora eu sou um verdadeiro chefe de cozinha Ah, e tem um negócio amarelo aqui no meio, né, Rafa? Para Vamos para o nosso frame? Vamos Está preparada? Sim Aê Baixe palma Estou batendo Palmas silenciosas O que vocês acharam desse look? Escreve nos comentários Vamos para o nosso próximo Um novo lugar Esse novo lugar é para onde, querida produção? Festa, fantasia Festa, fantasia Festa, fantasia Advertida Ela vai de alface Eu vou de alface Você vai de alface? Deixa eu ver essa roupa de alface, Rafa Como que alguém vai... Essa roupa daí a gente vai ter que fazer Essa roupa de alface Vai ser impossível Não é impossível nada Tem TNT aqui, ó Se a gente for no mercado comprar vários alfaces A gente gruda tudo com fita crepe e fica com alfação É, mas só que agora já é quase meia-noite Não tem nem o mercado aberto Ah, tá Então vamos fazer o alface com TNT, certo? Não sei se vai funcionar Calma, meu look Calma, eu estou pegando o meu Meu look Só isso aqui? É Você acha que só com isso aqui a gente vai fazer tudo? Ah, fiz pouquinho de TNT, dá pra cobrir meu corpinho? Ah, mesmo é Vamos, gente Ih, vai dar errado Seu cabelo não está mais rosa igual que é o original ali do Toca Life Só pra você saber Está rosa, mas não está tão rosa Precisamos fazer um vídeo pintando o cabelo da Shirley Eu posso pintar Você quer esse vídeo? Escreve nos comentários se você quer esse vídeo, hein? O Gabi não vai pintar meu cabelo Mas a gente pode fazer um vídeo colorindo o meu cabelo Bem, mas vamos focar aqui O meu look agora, qual que vai ser? Ah, é tipo um... Um vampiro? Um conde drácula, alguma coisa assim, né? Legal É um terninho É uma gravata vermelha Você precisa de uma calça preta Um sapato preto Um... Tipo um blazer E uma gravatinha vermelha Ah, uau Você está bem, Gabi Sim, eu sou o verdadeiro drácula Eu só preciso da gravata Que a produção fez O seu não está pronto? O meu não está Nem o seu O seu falta gravata aqui, ó Ah, coloca a gravatinha em mim, Chih Vou colocar Mano Tcharam Ficou legal Agora falta o meu, Gabi Ih, mas meu cabelo Meu cabelo não está igual o dele Nunca teve Agora falta o meu, ó O seu é... Pois ainda, por que você está assim? Porque eu estou esperando você me ajudar Eu achei que você já ia sair pronta de lá Ué, mas hoje a produção resolveu Que eles vão mesmo ficar sentados Espera, deixa eu só prender meu cabelo aqui em cima Não, tem que ficar meio alface Já está com a sua cara Já tem cara de alface Mas não é mais engrunhadinha assim, ó Não, não Isso é esse detalhe É, eu tinha só... Não Gabriel Para dentro da roupa Para dentro da roupa Para dentro da roupa Não, não, estou terminando, Chih Não, já terminou Não, não, não Já terminou Ai, você prendeu meu cabelo Eu falei, cuidado com meu cabelo É hora do nosso freio Não tem as mãozinhas, né, só Não, é uma alfação você Então, pode tirar o frame Incrível Você está rindo igual eles? Eu estou Eu estou assim Muito bem Já fizemos o nosso look de Toca Life Para Festa Fantasia E agora, qual que é o nosso próximo ambiente, Chih? Agora, Rafa, nós vamos para a neve, é isso? Passeio na neve Passeio na neve Passeio na neve, que legal Mas eu estou bem quentinho Eu posso ir assim para a neve Ai, menino A gente vai fazer o passeio na neve com qual look, Rafa? Deixa eu ver Ah O look da Sheila, que bonitinho Esse é para a neve? Não, isso não faz sentido ir lá para a neve assim? É, não faz Mas foi a roupinha que eu achei que eu tinha Não é quente essa roupa Essa roupa aqui, ó Vai ser essa daqui, ó Nossa, mas não tem nada a ver Ela tem uns pelinhos, né, Rafa? Rafa, mas não tem nada a ver com o original do Toca Life Tem uns pelinhos, sim Tem pelinhos ali E aí tem o arquinho de cabelo E você vai para a neve de calça jeans? É isso mesmo? Essa calça jeans é uma calça especial Ela é veludada por dentro Ah, e ela tem essa bolsinha que é muito parecida com a minha aqui, ó Como eu vou para a neve? Ó, o seu está mais, olha lá Blusa vermelha, Gabi É a mais vermelha que você tem Eu vou congelar na neve Não, mas ele também tem isso aqui, ó Coletinho por cima Ah, legal E ainda usa Toca Essa daí é verde E aquele negócio de colocar no ouvido que não está tendo aqui Tipo um fone de ouvido Um fone, mas é aqueles, né, de coisa Mas vamos lá, Gabi Vamos ver o que dá para fazer O vídeo todo calado Quando fala, fala bobagem Vamos nos trocar, vem Vamos Tô pronto pro exercício Que exercício, o que, ó? Você vai para a neve? Não Eu poderia ir para a neve assim Claro, eu iria congelar Mas poderia Eu também Aqui eu tô quentinho Na cabeça só Não, mas aqui também, Gabi Isso aqui não faz sentido Eu ir com o braço assim para a neve Vai congelar, vou perder os dois braços Pode ser Não faz sentido esse look para a neve Tudo bem, é o último look Fica na neve Tchau Pronto? Aê Sensacional Os looks Eu gostei, Chico O pessoal pode, inclusive, escrever nos comentários Outros lugares aqui do Toca Life Que eles querem que a gente vá E a gente monta um look para ir para esse lugar Sim, podemos Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Família Gachi E a gente se vê no próximo, hein? Tchau Tchau Tchau